Você já viu uma maneira tão estranha de pintar as unhas? Dois homens pintando as unhas de uma giganta. Ela estava tão satisfeita com suas unhas vermelhas brilhantes. Ela viu que o tempo estava muito quente e fez chover artificialmente. Viu que a cachoeira estava secando e derramou água no rio para criar uma cachoeira artificial. Quando brinca com dentes de leão, os helicópteros vêm soprar o vento. Quando está entediada, vai para o oceano treinar golfinhos. Essa giganta é ainda mais resistente. Cruzou a ponte de Londres em um único salto, então caminha pela rua em um ritmo vagaroso. Assusta os transeuntes até a morte. Cada passo que dava era como um terremoto. Quando viu um comercial de TV no topo de um prédio, terminou. Sentou-se no topo do prédio e começou a navegar pelos vídeos populares. A outra giganta dorme em um lugar incomum. Dorme no leito de um rio com 100 metros de largura. Quando acordou, sentiu um pouco de calor por causa do sol. Então se levantou e arrancou um coqueiro e usou-o como um ventilador.